Música PNTL detém cidadão Naintolo, tamo desconfia, produz cupom SDB falso. Polícia Nacional Timor-Leste, Lirúcia Equipa Conjunta, Rússia Polícia Departamento de Investigação Criminal, detém cidadão Naintolo e a área Aibuburlaran, aldeia Aitutu, suco, aí logo, posto administrativo, que isto rei município dele, tamo desconfia, produz cupons SDB falso. Cidadão Naintolo, né, ida, o inicial BMF, sai, anessan autor, né, be, produz cupom falso, né, non, enrua selo, canessan testamunha. Além, né, penetremos a segura evidência, si, anessan computador, ida, printer, tolu, no suratahan, sira, ne, be, durante, né, o de produz cupom vetfor, no amizade falso. Dadao, né, cidadão Naintolo, né, né, enrua, rússig fali, no ida inicial BMF, penetre de Tengela e acela comando município de Lili, onde cumpre a hora de se torne essa enrua, moloca presente, vai ministério público, onde ralou processo de lei. João Carlos Tomás Soares, GmN.